Nós estamos vendo, então, sobre carisma e instituição. O carisma é o que dá alma, que dá vida. A instituição é o que garante a expansão do próprio carisma. A instituição também tem a sua origem no Espírito de Deus. Os bispos, ontem, na formação dos pré-discípulos, eu falava sobre o documento que a CNBB lançou sobre um estudo dos novos movimentos e das novas comunidades. Nesse documento, os bispos que fazem parte da comissão da doutrina da fé da CNBB, entre eles, Dom Benia, um desses membros dessa comissão, eles vão dizer que existem duas vias que servem para um discernimento sobre um carisma de fundação. Uma dessas vias é a eclesiologia de comunhão. O que é isso? Existe, dentro da igreja, a dimensão do colegiado. O Papa, ele não é aquele soberano que dita as regras, mas ele é um irmão entre os irmãos. No sentido de que existe uma comunhão entre os nossos pastores e essa mesma comunhão que deve haver entre nós. Então, um carisma de fundação que fere esta comunhão da igreja, ele não é autêntico. Porque se o carisma, ele nasce para a vida da igreja, se ele só se desenvolve no seio da igreja, tudo o que fere a comunhão não é autêntico. Tudo o que fere a comunhão não é autêntico. E aí a gente pode se rever dentro da própria vivência nossa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a instituição, de maneira alguma, ela quer aprisionar o carisma. A instituição, de maneira nenhuma, ela quer dividir o carisma. Mas, ao contrário, a instituição é a garantia da possibilidade daquele carisma se expandir. Semana passada eu dizia assim, vocês já encontraram alguma alma penada por aí? Já viu? Se encontrar, vai sair correndo, né? Para que a alma manifeste que ela está viva, ela precisa de um corpo. Não é assim? Então, um carisma, ele precisa de um corpo para que ele possa se expandir. Então, eu falava semana passada que a instituição, para além de aprisionar o carisma, ela constitui um momento forte para traduzir em estruturas. E aqui está a diferença. Estruturas carismáticas. Não são estruturas humanas, simplesmente. precisam ser estruturas que vão nascer da inspiração do próprio carisma. Então, estruturas carismáticas que aquela comunidade que determinado carisma já vive, mas que torna possível esse carisma se expandia. Que engraçado. A igreja, depois que ela se institucionalizou, o evangelho pôde se difundir em todos os lados. Olha, acontece um monte de situações, não é verdade? quantos erros na história da igreja? A gente sabe. No jubileu, no ano do jubileu, João Paulo II, ele foi muito criticado porque ele publicamente pediu perdão pelos pecados da igreja. Ele foi criticado por isso. Mas foi um momento de libertação. A igreja tem erros? Tem, porque nós temos erros. A gente pode trazer para a nossa realidade de canção nova. Na verdade, quando a gente tem a coragem de entender os nossos limites, as nossas fraquezas, quando nós tocamos nas nossas misérias, nas nossas infidelidades, nos nossos pecados, mas ao mesmo tempo, quando a gente toca e toma consciência que para além dos nossos pecados, a obra de Deus na vida das pessoas está acontecendo, a gente pode proclamar. Isso é a obra do Senhor. Só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus. nós olhamos uns para os outros, nós somos capazes de ver os nossos erros, os nossos efeitos, não é verdade? No entanto, quando a gente vê o que acontece através da nossa ação evangelizadora, nós somos capazes de sentar em frente à televisão, ouvir os nossos irmãos e dizer assim, ah, eu entendo o que ele está falando, vai ver a vida dele mesmo, do jeito que é. Nós fazemos isso. Mas o que que acontece? A obra é de Deus e para além das nossas falhas ele faz. Essa semana, quem estava na jornada? Ah, então, essa semana na jornada eu vivi uma experiência fantástica. Porque eu fiz uma descoberta que o carisma tem alguns tripés, assim como essa câmara está sustentada por esse tripé, o carisma tem alguns tripés. O primeiro tripé que eu descobri foi o tripé da identidade, ser orante, ser fraterno, ser trabalhador. Depois, o tripé dos conselhos evangélicos, pobreza franciscana, castidade salesiana, obediência inaciana. Depois, a gente tem um tripé de governo, Padre Jonas, Eto e Luzia. Depois, a gente tem um tripé que garante a perpetuação do carisma. Canção Nova é um território eucarístico, Canção Nova é uma comunidade mariana, Canção Nova é o lugar onde o espírito é derramado. Não são coisas que eu disse, são coisas que o Monsenhor falou. E na jornada, o Hugo fez uma pergunta muito inteligente. E a palavra onde entra? E a palavra onde entra? E eu fiquei com aquilo. Mas é mesmo, né? Por que a palavra não entrou? Onde é que entra a palavra Jesus? Onde é que entra a palavra? Onde é que entra a palavra? Eu fiquei com aquilo. Tem que ter um lugar especial para a palavra. É isso mesmo. Depois veio a liturgia do dia. Era aquela passagem de sexta-feira que Deus dava uma ordem para Moisés convocar e assembleia santas. Por quê? Para que celebrem as solenidades. E aí Deus vai dizendo a Moisés as solenidades pelo qual ele deveria convocar assembleia santas para celebrar. Eu fiquei com aquilo comunidades santas. Depois o evangelho era aquele. Na sua cidade, na sua pátria, Jesus não pôde fazer muitos milagres porque o povo não tinha fé. E eu fiquei, mas onde é que está a ligação de tudo isso? Onde é que a palavra entra em tudo isso? Aquilo foi me incomodando. E eu fui assim, bom, mas os princípios é que norteiam as nossas regras. Os princípios dizem da identidade da canção nova. Os princípios são alicerces, são a base, é o fundamento da nossa vida. Eles, o padre diz, são imutáveis, não vão mudar. Mas se a palavra, onde é que entra? Se a canção nova nasceu da palavra. E é claro, comecei a jornada perdida, né? Eles viram lá, falando perdido, enrolando. E aí joguei esse questionamento, o Hugo trouxe a palavra de sabedoria. A palavra é criadora. A palavra é o que dá vida ao carisma. A palavra, ela, é o que gera o carisma. Então, o carisma não pode aprisionar a palavra. Olha, faz toda a diferença, não é? E aí eu entendi, por que Assembleias Santas? Porque o ser comunidade, o ser comunidade é fruto daqueles que têm a coragem de guardar a palavra, rezar com a palavra, celebrar a palavra, viver a palavra e testemunhar a palavra. O carisma é gerado quando a palavra em nós, ela é guardada, quando eu sou capaz de apostar na palavra, quando eu sou capaz de testemunhar essa palavra, vivenciá-la. então, uma comunidade que não nasce dessa experiência da palavra, ela deixa de ser autêntica. Eu fui bem ousada e disse assim, olha, se o nosso ser em comunidade não nasce dessa experiência, é melhor a gente juntar as nossas coisas e ir embora. porque a comunidade não é um fim. A comunidade é um meio que Deus nos deu para fazermos do evangelho a nossa regra de vida de cada dia. Por outro lado, é a experiência com a palavra que alimenta a nossa fé. Porque se por um lado a fé é dom, por outro lado ela é resposta. e a palavra guardada, vivenciada, rezada, celebrada, testemunhada, vivenciada, ela faz crescer a nossa fé. Só que da qualidade da nossa vida fraterna, a qualidade e eficácia da missão. Se a gente não vive a palavra, não tem como ter uma fé que é capaz de caminhar como se visse o invisível. E Jesus pode deixar de fazer milagres entre nós pela nossa pouca falta de fé. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tem a essência do carisma, a estrutura não tem poder de aprisionar o carisma. Se por um lado, se por um lado, o carisma não pode aprisionar a palavra, porque a palavra é que dá vida ao carisma, é a essência do carisma, vivida, testemunhada, ela tem a força de libertar as estruturas. A estrutura não aprisiona o carisma, mas a estrutura ela favorece a expansão do carisma. é ela que permite dizer e testemunhar ao mundo que o carisma ele é autêntico. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos dividir associação privada de fiéis de fundação João Paulo II. Entenderam? E não dá para separar ou dizer assim eu sou da fundação, eu sou da associação. Uma depende da outra. Carisma vem primeiro? Vem. é o carisma que dá origem à instituição? É. Mas sem a instituição o carisma não tem a força de se expandir. Digamos que nós não tivéssemos Fundação João Paulo II. Associação Pública de fiéis no momento em que ela foi reconhecida no Pontifício Conselho para os leigos ela começa a se institucionalizar também. E aí a gente volta naquilo que o Padre Jonas sempre disse para nós. Também na dimensão da instituição nós precisamos viver o princípio da reconciliação. O princípio da partilha o princípio da transparência mais ainda nós precisamos entender que nós somos um corpo não há carisma sem instituição e não há instituição sem carisma. um completa o outro. Um é necessário ao outro. Assim como não existe comunidade de aliança sem comunidade de vida a comunidade de vida por outro lado também depende da comunidade de aliança. E a missão da Canção Nova num todo ela depende dessa comunhão entre as suas várias formas de pertença. Eu dou o exemplo da comunidade de vida e comunidade de aliança porque o padre Jonas diz assim comunidade de vida e comunidade de aliança formam um único corpo o carisma Canção Nova. Mas eu posso também dizer associação privada de fiéis e fundação João Paulo II formam um único corpo carisma Canção Nova. Não dá pra separar. A gente já ouviu o padre Jonas dizer assim um dia tudo vai nos ser tirado. Mas ainda não é tempo das coisas serem tiradas porque nós ainda não cumprimos a nossa missão. então precisa haver uma reconciliação também aí entre carisma e instituição. Um depende do outro um necessita do outro e ambos formam o mesmo corpo o corpo Canção Nova. reconciliar-se reconciliar-se com isso é passo importante para de fato entrarmos no tempo de maturidade que nos foi dito pelo cardeal rioco vocês entraram num tempo de maturidade nós não podemos mais estar divididos entre nós nós não podemos nós não estamos lutando contra homens o meu irmão não é o meu inimigo o meu inimigo é o outro e a gente precisa dessa reconciliação entre carisma e instituição porque a instituição ela permite que o rosto singular de Cristo que aquele carisma é chamado a proclamar e anunciar se torna impossíveis existem perigos no processo de institucionalização existem nós temos que estar consciente desses perigos sim mas nós não podemos jamais ser contra o processo de institucionalização se não o carisma ele se esvazia quando a gente entende isso faz uma diferença enorme a gente não cai em juízos temerários a gente a gente aprende a ter zelo e a gente aprende a lutar para que os perigos da institucionalização realmente não aconteçam no nosso meio pode ser que a gente já tenha caído nesses erros nesses perigos mas nós podemos recomeçar e um processo de recomeço se dá pela reconciliação que deve existir entre carisma e fundação se não nós vamos ser um corpo dividido um lado puxa para o lado da comunidade outro lado puxa para o lado da instituição a gente perde forças a gente se esvazia nós precisamos estar unidos nós precisamos ter a coragem de denunciar aquilo que divide é diabólico aquilo que divide é diabólico quais são os perigos da institucionalização de um carisma primeiro perigo que o dicionário de vida consagrada aponta é a ritualização do carisma o que que é isso quando se mantém por ingênua fidelidade material algumas expressões históricas e contingentes do carisma o que que é isso já viram aquelas pessoas que ficam assim mas no começo era tão diferente no começo a gente vivia de forma tão diferente mas no começo não era assim só que aqui eu retomo aquilo que o padre Paulo disse para a comunidade de aliança os motivos que me trouxeram eles não me fazem permanecer se eles não forem purificados as motivações iniciais que me trouxeram se elas não são purificadas elas esvaziam a nossa vivência dentro do carisma e nós podemos nós mesmos ritualizar o carisma no sentido de achar que só a experiência dos primeiros eram autênticas a partir do momento que eu faço um compromisso dia 2 de fevereiro eu você todos nós somos introduzidos num processo de purificação purificação das motivações que nos atraíram para que permaneçam as motivações verdadeiras pelas quais Deus nos chamou se a minha vocação passa por um processo de purificação o próprio processo de fundação também passa por um processo de purificação por quê? porque nós somos vasos de barros que carregam um tesouro o tesouro é santo o carisma é puro é mas as pessoas que o portam não são nós somos pecadores então o processo de purificação ele é natural na vida espiritual não tem como fugir dele todos nós passamos pelo processo da purificação só que a purificação ela comporta o quê? ser provado no fogo ser provado nos fatos nos acontecimentos nas situações é a mesma coisa se o novício que achar que o tempo bom de comunidade dele foi só o tempo do noviciado o tempo bom foi o meu noviciado mas o tempo de hoje tem que ser melhor do que o tempo de noviciado se o marido disser pra mim que o amor pela esposa dele é o mesmo do dia que ele casou pra mim esse casamento tem algum problema porque não dá pra ser o mesmo nunca então cuidado cuidado porque a gente pode querer num tempo diferente porque os princípios a gente sabe não vão mudar o como se vive o princípio vai se adaptar ao tempo e se a gente querer que as regras permaneçam as mesmas do início nós vamos nos perder no começo nós não tínhamos nada então era mais fácil depender da divina providência porque a gente não tinha nada hoje nós temos muitas oportunidades e o desafio maior é viver da providência manter-se pobre sem possuir aquilo que nos é dado para que a missão da evangelização aconteça então viver da providência hoje é muito mais exigente do que o começo não estou diminuindo a experiência do começo porque também é duro quando não se tem nada é duro quando não se sabe ainda o que é que está nascendo mas também não é fácil você não se deixar possuir pelos meios e vivê-lo os meios utilizar-se dos meios sem se apegar a eles então hoje eu estou me desvinculando da formação a vida inteira na canção nova eu fiz formação eu vou para a área administrativa eu vou para reuniões administrativas hoje foi reunião assim vai para o jurídico vai para a DM vem para cá vai para lá tudo isso mas na verdade eu descobri que eu me apeguei a formação e Deus precisa começar um processo novo de conversão comigo meu ser formadora vai ser novamente purificado e eu não posso rejeitar a pedagogia de Deus não tenho esse direito depois a gente pode cair numa imitação redutiva do carisma qual é esse perigo quando a gente na intenção de reforçar a instituição a gente fica pegando outros modelos e quer trazer de fora para dentro um modelo que não é o carisma nós podemos cair nesse risco podemos precisamos estar conscientes desse perigo para que a gente tenha coragem de se interrogar é vontade de Deus é a mesma coisa de eu querer trazer para dentro da canção nova a espiritualidade do carmelo eu posso amar a espiritualidade do carmelo e eu amo mas o meu carisma tem uma espiritualidade própria e não dá para fazer encaixe entendeu ah vou dar um jeitinho de viver como os carmelitas vivem dentro da canção nova ou então querer viver como os franciscanos vivem dentro da canção nova nós temos sim um princípio de que a nossa pobreza deve ser a pobreza franciscana mas onde é que está a raiz desse princípio de que nada é meu eu não posso possuir nada a não ser o senhor essa é a máxima da pobreza franciscana mas isso não quer dizer que eu tenha que andar por aí agora esfarrapado porque eu sou pobre não é esse tipo de pobreza não é esse tipo de pobreza é a pobreza de fazer a experiência de tudo depender de Deus de não possuir nada como se fosse meu eu sou o que apenas um administrador então a gente pode correr o risco de reduzir o carisma quando a gente mistura modelos estruturas que fogem aquelas do espírito do fundador isso sim a gente tem que tomar cuidado nisso sim a gente precisa ser profeta que anuncia mas que também denuncia mas sabe eu tenho aprendido uma coisa a gente não precisa sair por aí gritando e apontando os erros se a gente vive a gente incomoda muita gente não é verdade tem gente que me engole não gosta de mim não sou boba acha que todo mundo gosta de mim nem Jesus foi amado por todos mas uma coisa eu sei as pessoas me respeitam elas podem não me amar mas respeito por mim elas têm porque se tem uma coisa que eu levo a sério esse carisma é a canção nova um outro perigo é o inverso se um perigo é reduzir a visão do carisma outra coisa é ampliar demais o sentido do carisma todos todos os excessos são ruins tanto no negativo quanto no positivo tipo assim algumas expressões que a gente precisa tomar cuidado a canção nova vai salvar o mundo não quem salva é Jesus nós somos instrumentos nós somos instrumentos a canção nova é a única resposta de anúncio do evangelho dentro da igreja pelo amor de Deus isso é pecar contra o Espírito Santo Jesus já disse que o único pecado que não tem perdão é o Espírito Santo é contra o Espírito Santo ela tem o seu significado? tem ela tem a sua importância? tem cuidado eu preciso respeitar as outras inspirações do Espírito no seio da igreja então esse desprezar a ação do Espírito que suscita sempre carismas na igreja faz perder a própria identidade espiritual e a visão sinfônica de todas as realidades apostólicas que são diferentes mas que se completam entre si porque a igreja é o corpo de Cristo eu volto a dizer aqui aquilo que divide é diabólico e nós temos que tomar cuidado às vezes com algumas expressões que nós usamos porque elas podem dar a importância de uma arrogância quando na verdade Deus nos convida a simplicidade e a pobreza um outro perigo é a neutralização do carisma o que quer dizer isso? quando a comunidade adquirindo poder na sociedade e numa igreja lenta planifica e dilui a carga potencial da novidade profética do próprio carisma então no sentido assim é cuidado existe uma dimensão profética do carisma que não pode ser perdida aquilo que Bento XVI falou na carta dele para os consagrados cuidado porque o processo da secularização também está entrando na na vida consagrada os consagrados precisam retornar a sobriedade a sobriedade que a própria profecia do carisma nos impõe que não é outra coisa senão a radicalidade do seguimento a Jesus e nisso gente nós somos tentados e o fio que nos separa é muito fino porque nós estamos no campo das novas tecnologias não é verdade? então cuidado para que esse poder não faça obscurecer a profecia do próprio carisma isso pode neutralizar a força profética do carisma temos que utilizar dos meios sim a nossa missão de evangelizar comporta uma preferência especial pelos meios de comunicação sim mas são meios nunca podemos nos esquecer disso são meios e os meios não podem se transformar num fim senão eles neutralizam a carga potencial da novidade profética do próprio carisma qual é a resposta então para esses perigos dentro do processo de institucionalização o dicionário vai dizer torna-se fundamental portanto a busca de um modelo interpretativo correto do carisma de fundação que não encerre esta realidade viva em uma forma teórica e estéreo uma interpretação correta do carisma de fundação a interpretação do carisma de fundação com efeito não consiste numa simples e conceitual formulação de princípios mas é um momento forte de uma autêntica memória espiritual e de genuína autocompreensão pessoal e imutável da experiência fundante e originante lembra que eu sempre falo pra vocês assim é preciso atualizar a experiência fundante onde está a origem da experiência fundante do nosso carisma onde está o encontro pessoal com Jesus na força da experiência do espírito quando cada um faz esta experiência quando o verbo se faz carne quando Jesus se faz presente em meio a nós o carisma está sendo atualizado quando cada um de nós faz uma experiência pessoal mas ao mesmo tempo quando nós fazemos uma experiência coletiva dos princípios que regem o carisma que ditam a conduta do carisma no seu naquilo que ele é essencial nós estamos atualizando a experiência fundante por um lado cada um pessoalmente deve desbravar essa experiência conquistar a sua própria experiência ser bandeirante no sentido de não se acostumar com as experiências já realizadas mas também ser um testemunho autêntico a ponto de provocar aquele que talvez está desanimado ou talvez se desviou do foco então o nosso curso está acabando mas diante do que vocês viram aqui e escutaram vocês não podem ser mais os mesmos não é verdade? não dá para ser o mesmo não dá hoje o nosso zelo pelo carisma ele se torna muito maior muito maior eu li uma um texto do Ranier com Talamessa ontem ele dizia assim muitas vezes a gente pensa que a paz vai acontecer com o desarmamento mas a paz ela acontece em primeiro lugar dentro de mim e ela precisa ser semeada naqueles que estão à minha volta não vamos esperar mudanças de cima para baixo vamos mudar em primeiro lugar nós porque se o João muda a casa dele vai ser melhor o relacionamento dele com a Silvia vai ser melhor o relacionamento dele com os filhos dele vai ser melhor o relacionamento dele com o irmão dele que está dentro da comunidade a cunhada dele vai ser melhor mas também vai ser melhor o seu relacionamento onde você trabalha outro dia eu ficava pensando gente nós rezamos tanto para tanta mudança mas se a mudança não acontecer no nosso coração e outra coisa que a gente precisa se conscientizar chega de perder gente chega você sabia que o número de pessoas que já foram embora da comunidade de vida é mais da metade dos membros da comunidade de vida se a comunidade de vida hoje tem setecentos e poucas pessoas já passaram pela comunidade de vida quinhentos e sessenta e quatro pessoas foi um susto quando a gente fez o mapeamento dos membros da comunidade chega chega de perder as pessoas a canção nova ela precisa que a salvação atinja a todos inclusive os que estão dentro dela inclusive aqueles que Deus traz para dentro da nossa casa ou vocês acham que Deus também não vai cobrar de nós a nossa missão de evangelizar os colaboradores que ele põe do nosso lado que é muito mais fácil eu pensar assim ai fulano tem que ir embora ciclano tem que ir embora mas Deus vai perguntar para nós assim o que que você fez com aquela pessoa que eu coloquei naquele tempo do seu lado para você ser uma testemunha do evangelho um comunicador da vida nova que o meu filho veio trazer por isso que a gente não pode parar no julgamento isso está certo ou está errado a gente sai perdendo e a gente se divide nós precisamos somar forças nós precisamos estar em comunhão e sabe o que faz a comunhão nascer entre nós a palavra rezada guardada testemunhada vivenciada nós estamos precisando mais encarnar a palavra para que Jesus se encarne no nosso meio te abençoe